Oi pessoal, bem-vindos ao canal Confeitando. O bolo de hoje é no tema Mário e ele foi feito com glacê. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para continuar acompanhando. Eu tenho aqui um bolo de 20 cm por 10 cm de altura e estou aplicando agora o meu glacê. Sim gente, glacê aqueles à moda antiga, glacê de gordura vegetal. E já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse glacê. Eu gravei para vocês para mostrar como que eu faço esse glacê. É só dar uma olhadinha aí no canal que já tem o vídeo, já está no ar. Com a manga de confeitar eu vou aplicando aqui o meu glacê no bolo, de baixo para cima e depois no topo do bolo. Com a espátula agora eu vou começar o alisamento na parte de cima do meu bolo. Posiciono a minha espátula, vou girando a bailarina para fazer o alisamento aqui na parte de cima. Passo para a lateral com uma espátula reta também de lateral, vou fazer o alisamento aqui na lateral do meu bolo. A textura é um pouco diferente, tá gente, do chantilly para o glacê, mas dá para fazer tranquilo, de boa, sem problemas. Foi até bem fácil de fazer. O mesmo processo que você faz em um bolo de chantilly ou de chantilly, é o mesmo processo que você vai fazer em um bolo de glacê. Só vai mudar um pouquinho a textura, mas é bem lisinho também, super fácil de trabalhar. Com a espátula reta eu continuo o alisamento aqui na lateral do bolo. Posiciono a espátula sempre abraçando o bolo, nunca aberta e vou girando a bailarina. Agora eu vou fazer minhas quinas, passo a espátula no bolo, retiro o excesso no bolo da batedeira e limpo num paninho úmido ou num papel toalha. Agora aqui na minha manga de confeitar eu tenho um bico 32 e esse glacê é tingido com corante azul marinho. E vou fazer aqui um trabalho de bico na lateral do meu bolo, tá? Umas rosetas aqui. Eu posiciono o meu bico como se fosse fazer uma pitanga e circulo essa pitanga. Faço uma pitanga, circulo e é onde termina uma, começa a outra. E aí eu vou fazendo o meu trabalho de bico. Fiz também na cor vermelha, uma fileira na cor azul marinho, uma na cor vermelha e agora eu vou fazer outra na cor amarelo. Eu usei o amarelo damasco. Posiciono o bico, faço uma pitanga, circulo e é onde eu termino o começo a outra. E assim eu vou fazendo o trabalho de bico aqui em toda a lateral do meu bolo. Se você não tem prática com bico, quer se aperfeiçoar, pega uma tábua de bolo, um prato, alguma superfície, até mesmo uma forma de bolo E faz o teu trabalho de bico, vai treinando pra que você tenha um resultado cada dia melhor. Quanto mais você treinar, mais o seu trabalho de bico vai se aperfeiçoando. E você vai pegando prática. Aqui fiz o meu trabalho de bico, terminei agora. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o coco verde pra dar aquele efeito de grama no bolo. Eu tenho aqui o coco flocado, mas pode ser coco ralado também. E vou adicionar o corante verde folha. Num saquinho daqueles que vem em rolo, e eu uso aqui na minha confeitaria, então eu tiro um saquinho daquele, coloco um pouquinho de coco ralado e um pouquinho de corante, e vou mexer. Só ir misturando que o corante vai agregar em todo o coco ralado. Se você quiser, você pode usar um corante em pó. Um pó veludado verde, um corante em pó verde, que vai dar o mesmo efeito, vai até atingir mais rápido o teu coco ralado. Como eu não tinha que usar o corante em gel, que também funciona, tá? Ele aqui já tá verde, ó, não tem mistério, é só esfregando que ele vai ficando verde, vai tingindo todo o coco ralado. Como eu queria ele um pouco mais verde, eu adicionei mais corante, e vou misturar de novo. Vou esfregando, conforme vocês estão vendo aí, e ele vai tingindo, vai ficando do tom que você quiser. No meu caso aí, era um efeito de graminha, então ele ficou bem verdinho. Vou colocando o topo no bolo agora, de acordo com a inspiração que a cliente me enviou. Se você quiser aprender a fazer esse glacê, como eu falei, já tem vídeo aqui no canal. E se você quiser aprender a fazer um chantininho estabilizado, também tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo falando como que eu faço o meu chantininho vermelho, preto. Então dá uma pesquisada aí no canal, que vocês vão encontrar bastante coisa legal, que pode ajudar bastante vocês aí na produção, e muita inspiração de bolo também. Você pode trocar as cores, trocar o tema, ou usar as mesmas cores com temas diferentes. Só usar a criatividade aí. Agora com uma colherzinha, eu vou colocar aquela graminha que eu fiz com o coco ralado no meu bolo. Vou colocando aí na base dos personagens do bolo. Uma opção também é você colocar essa graminha em todo o topo do seu bolo, e depois colocar os personagens, posicionar da maneira que você achar melhor, também é uma boa opção. Eu amei fazer esse bolo, em meio a tanto chantininho, né, tanto bolo de chantininho que eu faço. Um bolo de glacê me fez lembrar o passado, me fez lembrar aquele gostinho de glacê, de antigamente que a gente comia quando era criança, nos bolos de festa, e eu adorei fazer. Gostei muito do resultado também, minha cliente também amou o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para continuar acompanhando. E não esqueça de deixar o seu like. Acompanhe agora o resultado final. Fique com Deus e até a próxima! Fique com Deus e até a próxima!